Oi, oi meus amores! Voltei, voltei pra mostrar pra vocês o recebido daqueles, o recebido que eu tava precisando O recebido que eu falei assim, meu Deus, me ajuda! Gente, sabe que eu trabalho com cabelo, né? E secador é uma coisa que acaba não durando tanto quando você costuma usar muito Geralmente quem usa em salão, os secadores não duram tanto e eu fiquei sem secador E a Sonig, prostamente, me mandou este secador aqui maravilhoso, que é o Roma 2200 Secador compacto, profissional, aprovado para uso em salão, tá? Aqui em casa é 127 watts de potência na luz, né? Então você tem que ficar atento a isso, tá bom? Se você for adquirir, a Sonig, gente, também fabricam outros tipos de produtos, como chapinha, escovas E essa maquininha de acabamento que é pra pé, enfim, todos os produtos profissionais Que você precisa, chapinha, secador, máquina de cabelo, babyliss, a Sonig tem Eu vou deixar o site da Sonig aqui embaixo, tanto o site quanto o Instagram pra vocês entrarem E ver os produtos deles, pra vocês se informarem, um representante perto dessa cidade Ou até mesmo uma loja que venda Sonig E agora eu vou mostrar mais detalhezinhos do secador pra vocês, tá? O secador, gente, é esse aqui, muito lindo Eu amei demais esse secador, ele tá novíssimo, ele veio todo embaladinho Olha esse design aqui, que lindo, tá? E tem esse designzinho verde O fio dele é verde Eu achei tão lindo esse design, eu amo design, né? Às vezes eu compro as coisas mais pelo design, tá? O fio dele é imenso, é 3 metros Ou seja, você que trabalha no salão é ótimo pra você Ou mesmo que trabalha em casa, tá? É ótimo, você não fica limitado Então dá pra você transitar E se você quer pra uso pessoal também, é ótimo Porque você não embola, não solta da tomada Então, isso aqui já ganhou Porque secador com fio pequeno, ninguém merece Ainda mais pra gente que trabalha com isso, tá? Esse secador aqui, gente, ele tem 3 temperaturas Tá? A mais forte A do meio E a mais fraquinha E tem jato de ar frio e jato de ar quente E também tem esse jato aqui que solta, tá? O ar Então, quando tá quente A gente aperta aqui e ele fica frio Tá bom? Então, é um secador totalmente completo Pra você que queira, né? Trabalhar E tá precisando de um secador Ele também não custa os olhos da cara Então, vale super a pena o investimento O que eu achei dele quando eu utilizei Gente, ele é leve Então, você vai trabalhar com ele tranquilamente Tá? Não vai cansar tanto o seu braço Ele é silencioso Ou seja, tem secador que é muito barulhento Incomoda a gente Incomoda o cliente Então, esse secador aqui Gente, é maravilhoso Eu sequei o meu cabelo Vocês vêem que não resseca o fio quando seca Não quebra também Nem queima Não tem aquele jato muito quente Que chega a queimar o couro cabeludo da cliente Ou até mesmo o seu couro cabeludo Ele é muito fácil de manusear Tá? Ele tem esse negocinho pra gente pendurar E o cabo dele é giratório Então, não te atrapalha em nada No movimento Então, gente Ele é um secador super completo Está super aprovado Eu sequei meu cabelo bem rápido Meu cabelo ficou alinhado Não ficou aquele frizz Tá? Então, a Sonic está de parabéns Essa é a marca Roma Tá? Mas eles têm outros secadores De outras marcas E outras potências Por isso é muito importante Vocês entrarem no site E no Instagram Pra vocês poderem ver Todos os produtos deles Tá bom? Então é isso, gente A resenha foi bem rapidinha Só pra mostrar Esse recebido maravilhoso Mostrar que esse secador É muito bom Tá? Ainda mais pra profissionais Que queiram Um secador bom E não muito caro Porque hoje em dia Tem secadores muito caros Então, se você está começando agora Esse aqui já vai ajudar Bastante E eu já ia me esquecendo De mostrar o bico, né? Ele vem com dois tipos de bico Tá? Ele vem com esse bico aqui Menosinho E vem com esse bico aqui Maiosinho Na largura Tá, gente? Então vem dois tipos de bico Pra dois tipos de escova, né? E cabelo também Então é isso, meus amores Espero que tenham gostado Dessa resenha Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários A ficha técnica dele Vai estar toda aqui abaixo Tá? Da descrição Sobre o secador Se você ficou alguma dúvida Vai estar a ficha técnica E qualquer coisa Você me pergunte também Não esqueça de ir no meu Instagram Aline Rosa Oficial Tem fotinha dele lá Junto também Com a explicação Sobre o secador Então lá vocês vem Me veem todos os dias Porque todos os dias Eu estou por lá Tá bom? Tem um grupo no WhatsApp também Participe desse grupo Que assim vocês ficam Mais pertinho de mim Se inscreva no canal Se você é inscrito E clique muito no gostei Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau